Salomão teve um reinado pacífico, bem tranquilo, por conta que o reinado de Davi, Davi eliminou todos os inimigos que eles tinham. Só que nós vemos que após a morte do rei Salomão, nós vemos que vai haver entre o povo uma grande crise, crise social, política e religiosa. Nós entendemos que após a morte do rei Salomão, que o seu filho Roboão assume o trono, nós vemos que por conta de algumas situações que se tornam um pouco enquanto má resolvidas, há então uma divisão entre os reinos, reino do norte e reino do sul, reino do norte com a capital Samaria e reino do sul, reino do judá. Nós vamos observar que após essa divisão, após esse período de divisão, a CIA vai vir com grande força contra o reino do norte, então vai haver ali uma destruição diante deste reino. Só que nós vemos que Judá ainda fica com o seu reinado intacto, só que nós vemos que a Babilônia, eles vão destruir os assílios e criando um grande governo e poder. Durante esse domínio que tem Babilônia, nós vemos que eles vão tentar, de treco durante três tentativas, é ensaquear a cidade. Na primeira tentativa, eles vão cercar Jerusalém para destruí-la, só que não conseguem. Na sua segunda tentativa, eles cercam a cidade, conseguem levar algumas pessoas, só que não conseguiram atingir a cidade. Só que nós vemos que durante a terceira tentativa, eles invadem a cidade. Destrói o templo, destrói todas as belezas que tinham no templo de Salomão, que era uma das sete maravilhas da época. E ali o que resta agora, em Jerusalém, em Judá, é apenas a destruição, uma escassez, tristeza. Nós vemos que após o povo ser levado cativo para a Babilônia, nós vamos entender que diante de uma profecia, esse barcativeiro vai durar cerca de setenta anos, setenta anos de tristeza. O salmo de número 137 expressa muito bem essa angústia, essa tristeza que o povo, o que era do lugar de adoração, está vivendo em Babilônia. Perturaram as suas arpas no salgueiro e agora não tem mais o cântico de Sião. Mas é interessante nós observar...